Hoje você vai aprender de uma vez por todas o ponto correto para enrolar os seus brigadeiros, com apenas 3 dicas. E você acredita que essa receita não vai manteiga e nem margarina? Ficou interessada? Então já deixa seu like e se inscreve no canal, porque tem receita nova toda semana. Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os ingredientes são esses. É uma caixinha de leite condensado, 6 colheres de sopa de nescau ou achocolatada da sua preferência, 2 cremes de leite e o granulado. Pessoal, o segredo para o brigadeiro ficar cremoso é o creme de leite que você usa. Recomendo você usar o da Piracanjuba, porque ele é mais firme que os outros e foi o que deu mais certo para essa receita. Já pode colocar também as 6 colheres de nescau e dar uma boa misturada. Pessoal, se você quiser fazer com chocolate 50, 70% cacau, também dá certo, tá? Aí você coloca só umas 2 colheres de sopa, porque ele é um pouco mais amargo do que usa chocolatado, que tem bastante açúcar, beleza? Por último, pode adicionar a caixinha de leite condensado. Assim que tudo se misturar, já pode ligar o fogo e recomendo você deixar no fogo alto até começar a ferver e depois pode diminuir, beleza? Cuidado para não queimar. Essa receita de brigadeiro demora um pouco mais que os outros, por causa dos 2 cremes de leite. Então tenha um pouco de paciência. Pessoal, não tem como eu dizer o tempo exato que você deve desligar, porque vai depender do seu fogão e dos ingredientes, da panela que você usa. Mas já vou logo avisando que demora e vai parecer que seu braço vai cair no meio do processo, mas não desespera, porque senão você vai desligar antes e vai acabar perdendo o ponto do brigadeiro e você vai acabar perdendo a receita que você está fazendo. Pessoal, tem 3 formas de você ver se a massa está boa ou não do seu brigadeiro. O primeiro é quando ela desgruda da panela dessa forma que eu vou mostrar aqui. O segundo é quando cai em blocos, desse jeito aqui assim, ó. E o terceiro, você passa uma colher e ele fica esse caminho e ele demora para voltar no lugar. Se você tiver com dúvida ainda do ponto, você desliga o fogo e continua mexendo. Quando você passar a espátula, ela vai demorar para fechar, como eu disse no passo anterior. Aí você vai saber que está no ponto correto para você enrolar. Se caso você quiser fazer cobertura de bolo ou recheio de bolo, você deixa cozinhar um pouco menos do que isso. Galera, depois de alguns minutos, coloquei no plástico filme e levei para gelar umas 3 horas. Quando fui tirar do plástico, tive essa surpresa aqui, ó. O brigadeiro deu uma boa grudada no plástico. Então, se você não quiser correr o risco, você pode colocar ele num prato para esfriar ou até mesmo num saco plástico daqueles de carne, sabe? Também dá certo. Pessoal, dá uma olhada como esse brigadeiro fica bem macio. É fácil de trabalhar e é muito bom para fazer aqueles brigadeiros recheados com morango, com uva, sabe? Tenho certeza que você vai gostar demais de fazer. Bom, então eu vou enrolar tudo aqui agora e passa no granulado e eu já mostro para vocês como ficou. Ó, pessoal, ficou pronto, ó. Renderam cerca de 30 unidades. O peso de cada bolinha delas é 20 gramas, mais ou menos. Como eu fiz para comer em casa, não precisei pesar todas, mas fiz só para vocês saberem. Se alguém quiser uma base. Se caso você for fazer para vender, não esquece de usar touca, luva e pesar certinho para você não tomar prejuízo, beleza? Bom, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você de alguma forma e tenha valido o seu like e sua inscrição, que eu sei que você já fez. Então comenta aqui o que você achou e compartilha com três amigos para fazer para você, né? Alguns meses atrás a Nestlé lançou um novo Nescau Branco, você já viu? Já fiz brigadeiro com ele, ficou top. Já clica aqui para você assistir. O vídeo está fixado aqui na tela. Obrigado por sua companhia. Até a próxima. Tchau.